Mas, nós não temos outro lugar pra fazer a festa. Já tivemos que trocar o tema que era fantasia doce, porque começou a chover e derreteu todos os sinos de doces e as fadas de chocolate. Professora, professora, eu fiz o que me pediu, me livrei de todos os doces, mas se eles não quiseram ir pro lixo, então eu comi. Agora tô me sentindo muito bem, muito, muito, muito bem. O que que acontece agora? Penduro o fita ou enche o balão? Acho! Relaxa. Pra começar, nada de açúcar pelo resto da sua vida. Por que você não se senta? Boa ideia! Oh, não! É a loucura marítima. Eu vi que isso é uma coisa que eu disse também lá. Um dia, parecem bem. No outro, eles aparecem de cueca fazendo o biquinho como se fossem peixes. Não é lá muito engraçado. Você tá fazendo o que? Dançando. Parece que tá tirando leite da barra. Esse é o nome da dança. Oh, conhece essa? Conheço, é a salsa do Vênia. Louco, tô passando cartão de crédito. Ai, Cody, eu li na internet que a primeira coisa que as garotas procuram num cara é o senso de humor. Não, isso é o que os comediantes dizem pra se sentirem melhor. Então, eu achei a piada perfeita pra tirar onda com as gatas. Eu vou testar com você. Na verdade, eu tô meio ocupado. Um paciente vai numa consulta médica, mas não consegue falar. Então, o médico examina é ele e diz, eu sei qual é o seu problema. São as suas cordas. Não entendi. Ah, eu falei que o paciente tocava violão. Mas isso é importante. Camarulho. Oi, Isaac, coloca uma música rápida. Você sabe que ele ia dançar bem rápido. Eu conheço esse garoto. Oi, não é boa. Oi. Oi. Tem que tocar essa música pra eu poder dançar com a beira. Falou, irmãozinho. Eu vou colocar o seu pedido na fila. É o número... 27. Não pode me adiantar, sou seu irmão. Ah, é claro. São só cinco pratas. Olha só isso. Sua música é a próxima. Por licença, filho. É aqui a aula de Karate para idosos? Ah, não. É a festa da nossa escola. Não. Porque você é escuto aqui, neste horário que seria nesta sala. Eles devem ter mudado. Não. Ah, era pra ser aqui. Vou passar pra faixa às duas da noite pra combinar com o cabelo. Aí o médico disse, são as suas cordas. Pô, quanto eu lembrei de dizer que o paciente tocava violão. Vou sentar do seu lado pra pensar em que estamos juntos. Mas vocês não podem ficar dançando no meio da nossa aula de Karate. Olha, pela décima vez. E eu tô contando. A sua aula não é aqui. Pode perguntar ao gerente do cruzeiro. Ah, que boa ideia. Que rapazinho gentil. Mas corte o cabelo. Está parecendo um hippie. Não. Conte, me dá seu kit de costura. Rasguei meu vestido. Agora ao mesmo ficar maravilhosa, vou ficar uma mendiga. Estou meio ocupada. Não, porque se você não me ajudar, eu vou chorar, me maquiagem e vou morrar e vou virar uma verdadeira bruxa. Tá bom, tá bom. Vamos ver. Repelente de urso. Soronte o fídico. Paraquedas de bolso. Paraquedas de bolso reserva. Olá, Elvis. O que você está fazendo aqui em cima? É, é a tempestade. Netuno está lançando uma melecona bem na nossa. É, acho que estou sentindo gosto. Eu só queria ter certeza de que está bem. Uma garota como você é delicada como o pepino do mar. Oh, estou bem. Obrigada.